Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E para responder a nossa pergunta, temos aqui conosco o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína. Graças a Deus! E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você fazer sua inscrição, dar um toque no sininho e deixar aqui o seu joinha. Assim, você vai ser sempre avisado quando tivermos um vídeo novo no canal. E não se esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, escreva para teologia.icp.com.br. Vamos ficar muito felizes de responder a sua dúvida. Agora, chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje veio de Vinícius Lima, de Caçapava, São Paulo. O Vinícius quer saber se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Pode explicar, professor? Vinícius, muito obrigado pela sua pergunta. Veja, nós não temos como provar, como responder a sua pergunta. Porque nós não encontramos na Bíblia e nem na história a data do nascimento de Jesus. Aliás, não encontramos nem no ano. Nós já aprendemos na aula sobre o calendário cristão, que existe aí um erro no nosso calendário, de mais ou menos 4, 5, 6 anos. E isso é demonstrado com muita clareza no vídeo sobre calendário. Está aí no meu canal. E sobre o mês e dia, Vinícius? Como eu disse, nós não encontramos na Bíblia. Existe uma tentativa, e ela é muito interessante, de provar o mês que Jesus nasceu. Tomando como base o turno que Zacarias, o pai de João Batista, estava exercendo a função de sacerdote. Porque ali traz o mês do turno dele. Então, com base na informação do turno de Zacarias, que foi uma divisão que Davi fez para que todos os sacerdotes pudessem oferecer sacrifícios ao Senhor. Está no livro de crônicas. Aí os estudiosos pegam esta data, e este turno, esta data, é a data que Isabel ficou grávida. Aí conta nove meses de gestação, até o nascimento de João Batista. Aí chega na data aproximada de quando Maria ficou grávida. Aí conta os nove meses de gestação de Maria. Chega-se mais ou menos, ou em setembro, ou em outubro, o nascimento de Jesus. Interessante esse cálculo. Mas veja, Vinícius, é uma possibilidade. Agora, Vinícius, por que os estudiosos não concordam que Jesus nasceu no mês de dezembro? Porque o mês de dezembro é muito frio na região. Na região ali de Belém, Jerusalém. Chega a nevar. E o registro do evangelista Lucas diz no capítulo 2 que os pastores estavam com o rebanho no campo de noite. E não seria normal, comum, os pastores estarem com o rebanho numa noite muito fria. Como eu disse, chega a nevar. Não tem sentido. Normalmente os pastores levavam os seus rebanhos para o campo, mas no período de calor, não de frio. Outro argumento interessante, Vinícius, é que o imperador romano não teria interesse de convocar o povo para o recenseamento numa época de frio. Época de frio, as pessoas ficavam em suas casas, não faziam viagens. Como o interesse do governo romano era cobrar o imposto, Seria mais sensato da parte do governo fazer esta convocação na época quente e não no frio. Até porque qual seria a vantagem se o viajante morresse para cumprir o decreto do imperador? Seria prejuízo para o governo. Esse é um argumento muito interessante. Mas a verdade, Vinícius, é que nós não sabemos. nem o ano, nem o mês, nem o dia que Jesus nasceu. Então, por que nós comemoramos no dia 25? Aí já é uma outra história, é uma questão da tradição que eu comentei no vídeo anterior, no ICP Responde anterior. Então, como a maioria comemora no dia 25 de dezembro e a Bíblia não fala nada, não proíbe, muito pelo contrário. Como eu disse no vídeo anterior, quando Jesus nasceu, houve comemoração. Os anjos apareceram louvando o Senhor, tem os reis magos, houve sim comemoração. E outra coisa que eu comento no vídeo, que nós não comemoramos o dia, nós comemoramos o evento. E o evento não pode ser negado. realmente Jesus nasceu para nos salvar. Então, nós aproveitamos esta data que nos chegou por meio da tradição e comemoramos. E isto não fere em nada a palavra de Deus. Mas aqueles que condenam porque associam ao paganismo, ao Deus Sol, o Sol invencível, no vídeo anterior, como eu disse, eu falo sobre esse assunto. Tá bom, Vinícius? Deus abençoe a sua vida, de toda a sua família. Deus abençoe a vida de todos que irão assistir este vídeo. Um Feliz Natal para todos. É com você, Janaína. Obrigada pela explicação, professor. E você aí de casa, também gostou da explicação? Aproveita e divide esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Assim, você ajuda o nosso canal a crescer nas redes. E não se esqueça, se você também tiver uma pergunta, envie para o nosso e-mail teologia arroba icp ponto com ponto br. Muito obrigada e até a próxima!